Oi! É bom andar à terra, sem dinheiro, sem documento, a favor do vento. Sem minutos, não faz dar a pé devagar, parar de largar o calor e olhar a vista do ar, melhor. É bom andar à terra, sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro. É bom andar à terra, sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro. do vento, sem luto, é bom andar perto e pagar, para aguentar o calor, e olhar da vista pro lado, melhor. Esqueça, amor, que tudo sobreviver, isto é tempo livre pra viver, é bom saber, saber não ocupa lugar, andar acompanhado de ti, faz meu coração se sentir. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.